1, 2, 3 Aprende o molde, aprende o molde, aprende o molde, aprende o molde de cabelão 1, 2, 3, chá da calha, chá da calha, porra, isso muda esse caralho Morreu, vem, vem, cadê, 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 cadê Aonde, aonde, 1, 2, 3 Aonde, trapada, aonde, se comunica Pixelix, Pixelix 1, 2, 3 É, não consigo Caralho, essa porra, essa mega mega Biden, 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 da minha cabeça aí, porra Ele tá biba, Biden, Biden, ele tá biba, Biden, ele tá biba 1, 2, 3 Mercado, cadê vocês no Biden? 1, 2, 3 Bateu o futebol, bateu o futebol 1, 2, 3 No sul, no sul, no sul, quem sobra no sul Que eu não tô vendo nada, esses caras aqui, esse branquinho aqui Mata esse branquinho aqui, foda-se Morreu, morreu, os caras aqui, 1, 2, 3 No sul, no sul, toma o futebol O lixo O lixo O lixo Nosso Foda-se 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 O lixo Possa-se Foda-se Foda-se вар Foda-se Cu Sister